faz parte gente negócio minha careca ai muito obrigada menininha feche a porta feche a porta muito obrigada menininha falei galerinha de julia cooper essas aqui no box marretão e gente que não for inscrito inscreva-se no canal gente e deixe seu like nos vídeos beleza e bora para as partidas tentar ganhar no marretão e gente a partida já começou aqui eu sou uma sobrevivente gente bora hackear todas as telas azuis gente de boa na lagoa né bom tudo bem gente tudo bem bora hackear tudinho tudinho não tudinho tudinho mas eu quero aqui até eu escapar né gente ok já encontrei uma tela azul vinha ali gente e gente né tela azul olha aqui que a tela azul tá falando pra vocês é exatamente isso mas gente bora hackear essa tela azul ah gente a menininha foi presa ah não que triste bom eu vou tentar eu lá salvar ela porque porque a gente quer salvar todo mundo só que tem um porém a marreta não tá perto dela sério porque ela não ela tá ela tá presa mas a vida dela não tá diminuindo então a marreta não tá perto bem pertinho então eu preciso tomar cuidado né preciso tomar cuidado senão gente senão pode dar ruim né bom ok 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 menininha 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 onde você está a menininha a menininha a marreta não tá bem ali ó gente vocês estão vendo ela gente do céu a menininha eu quero salvar ela mas ela tá bem perto de mim a menininha gente ó menininha vem você não vai vir aqui não ou veio 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 tudo bem gente tudo bem menininha tudo bem menininho menininha menininha vai ai que ai que susto braderia vem a menininha menininha haha uhu gente eu tô gente do céu ela ela tá bem ali só me olhando só me observando né gente aí vai 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 ó abril a e aí abriu a nu gente vai pegar não não é Isabel e nem Lucas éacorda não vai 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 não 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 o Sol上 Pr messy na mente a nu gente eu fui pego aqui triste na a não gente será que o último salvo tá horário talvez não sei gente Acho que não, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente Vamos esperar se eles vão vir aqui e salvar Ai, veio um, gente! Ah, não! O menininho! Ele veio me salvar Menininho, não! Não, menininho! Faz parte, gente, né? Cozinha careca Ai, muito obrigada, menininho! Feche a porta, feche a porta! Muito obrigada, menininha! Ah, você é demais! Menininha, muito obrigada, menininha! Muito obrigada, menininha! Muito obrigada, menininha, gente! Eu consegui! Muito obrigada, menininha! Muito obrigada, menininha! Ai, gente, eu consegui! Eu consegui ser, ser salva! Ai, tô feliz! Tô feliz, gente! Meu Deus, olha a vida deu da menininha, gente! Eu tava quase congelando, entre aspas! Só que não, né, gente! Eu tava quase congelando, porque senão eu ia estar só com coisa indivídua e quase nada, né? Quase que eu erro! Sério, gente! Eu tô feliz porque a menininha veio me salvar! Sério, gente! Meu nenê! Por quê? Ah, lá vou eu! Lá vou eu! Tá, tudo bem, gente! Eu já sei a estratégia da marretona, ela só fica rodando em volta dele, então... Ok! Ok! Não! Volta aqui! Eu não posso, eu não posso, menininha! Ok, 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 ok! Eu já sei qual é a sua estratégia! Né? Gente, tem! Gente, tem! Menininho! Menininho! Por que você foi pego? Agora vai ser difícil pra salvar, hein? Olha! Vai ser difícil, hein? Olha! Vai ser bem difícil salvar! Agora, né, menininho? Exatamente por que você foi pego! Ah, não, gente! Tá! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente! Faz parte ser pego! Ainda mais quando você tá com pouca vida e alguém tava tentando te salvar! Aí, aí, aí! Foi, 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 foi! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Corre, menininho! Corre, 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 corre! Não, menininho! Corre, corre! Socorre, socorre! Socorre, gente! Socorre, 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 socorre! Socorre, socorre! Socorre, socorre! Socorre, socorre! Pula, pula, pula a janela! Pula a janela! Pula a janela! Menininho! Menininho! Ai, eu consegui salvar, menininha! Gente, aê! Ah, não! Menininho foi pego, menininha! Por que? Menininha! e eu vou vim te salvar menininha Ok gente ok eu vou vir salvar ela vai menininha eu tô distraindo ela eu acho não sei não tem a mínima ideia porque você foi pegar menininha fecha a porta fecha a porta gente meu deus meu deus lentei ela está vindo aqui vai menininho vai 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 vem 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 aí gente aí essa partida vai demorar muito gente mas vai porque gente isso é um pega pega eu não quero deixar ninguém congelar tá menininha vai vai tentar salvar o menininho enquanto isso eu vou tentar hackear sério vou tentar hackear o porque porque a menininha vai tá vai tentar salvar ele né gente eu acho porque vou ficar aqui aqui onde a gente porque a gente porque até que vai dar certo eu acho ai salvou sabia que porque daí os dois ficam salvando daí eu vou hackeando agora não dá né agora não dá porque a menininha tá com pouquinha vida sério muita pouquinha vida menininha menininha olha olha eu olha olha gr... Carras peda de mim correr ele todo bicho assiste esse salto e vai vai menina gente e sim menininho mai menina o salto garí não deixa a mal gradual pegar no Ai, ai Gente, esse daqui tá sendo muito divertido Não, meu dedinho Porque você foi pego Eu já vou te salvar, quer dizer, tentar te salvar, né Porque, olha Já tô terminando de hackear o PC, menininho Tá, vai demorar um pouco, eu acho Porque a Marretona fica rodando que nem doido Rodando, 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 rodando Rodando, 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 rodando Né, gente? Bom, tudo bem, tudo bem Tudo bem Eu acho Eu acho que tá tudo bem, né Não sei Ui Ui, gente Gente do céu Gente do céu Olha Gente, não quero deixar ninguém morrer Mas acho que vai ser um sacrifício Muito grande Grande Menininha Menininha Gente, você vai deixar o seu coleguinha morrer? Não 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 Ok Não vou deixar ninguém morrer Ninguém Ai, socorre, socorre Socorre Ai Não Não Gente do céu Menininha 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 Porque você tá aí Vai hackear Deixa que eu tento salvar Menininha Vai Vai Eu vou tentar salvar ele Não tá Mas retona Ela só tá esperando Ai, ai, foi Foi, foi, foi Corre, menininha Corre Ai Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ai, eu consegui salvar Ai, finalmente, gente Finalmente Finalmente, gente Finalmente Todo mundo está livre Com um pouquinho de vida A partida já vai terminar A gente não vai conseguir escapar Porque a gente só ficou salvando, gente Ah, não Assim, assim, assim Gente Partida emocionante Foi um pega-pega, gente Sério Isso já aconteceu comigo Meu Deus Isso já aconteceu comigo Sério, gente Sério Eu já fui a marretona E todo mundo Tentou salvar todo mundo Sério Ninguém escapou Ninguém Mano, gente Aquilo foi a partida pra mim Aquela partida Eu nunca vou esquecer, gente Eu lembro como se fosse ontem Nossa A frase icônica, né Ai, ai Tá, gente Sério Mano, sério, gente Eu nunca vou esquecer daquela partida Porque foi emocionante demais pra mim Porque era uma das minhas primeiras vezes Jogando entre a Não, jogando Tipo, mas Era uma das primeiras Eu ainda não sabia jogar direito Não Pra mim Pra mim deixar todo mundo tentar salvando Eu já sabia um pouco, né, Julia Nossa Tá, tudo bem, gente Mas, sério Aquilo foi muito legal Muito, 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 muito mesmo Sério Não sei quantos muitos eu falei aqui Mas, ok Ok, gente Tudo bem Meu Deus, gente Por que todo mundo Por que, menininho Por que, menininho Por que você vai hackear Ah, menininho Eu vou fazer meu sacrifício De tentar, tentar Tentar Gente, será que eu vou conseguir chegar a tempo? Acho que não, né Mas eu vou tentar mesmo assim, gente Ah Menininho Eu estou indo, menininho Menininho Eu cheguei pra te salvar, menininho Corre, menininho Corre Meu Deus, a vida do menininho, gente Tô passada Só falta 20 segundos Gente, só falta 20 segundos Só corre Menininho Não seja pego Não seja pego Menininho Não seja pego Menininho Não seja Menininho Menininho Não 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 Gente, não deu muito certo E o jogo vai acabar Gente, a gente escapou pelo menininho E acabou o jogo Sério Gente, essa partida foi demais Com o vídeo também, gente Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar esse like E até o próximo vídeo Tchau